Obrigado, Bob. Obrigado, Ailin. Segura a gente trata de uma cobertura que a gente vai crescendo. Passando a sede para a cidade. Seja tranquilo e se desfruta. No momento aqui, na sede Oranho. Esse aí está a cerca de Anthony Amadeus Godet, que a gente está aqui. A maneira sempre, a nossa comunidade, sempre em uma pia, nunca em um dia. Senhor Godet, a maneira que a gente vai fazer a sede, sem medo, passava, passava, chegava, chegava aqui. Feliz noite. Segura a gente trata, tem um momento aqui, o resultado ganando com o Botamira Back, o resultado está vindo para o partido do Frente Obrero. Bom, estamos conseguindo alcançar a cana de Fortran. Nós queremos agradecer a Sanko a Saka Siento. Nós queremos agradecer a Sanko a volta para o Frente Obrero. geneticallySpan is como líder político, que vai me entregar e me retirar como membro do parlamento do Gançol, e também, para o futuro, para estar. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?